A vida está distante, o sofrimento é constante Olhe para o lado e veja em meio a vida a revolta De um povo humilhado e revoltado com a revolta O menino desprezado pelo mal que o incomoda A droga que o mata, o mal que o assassina Sua mãe, mulher sofrida pelo marido que volta Tentar mudar de vida com as forças que não tem Pelo filho que é refém, faz de tudo O tempo vai passando sem ter você aqui Os meus passos vou trocando, você vai me observando Sem poder estar aqui, continue me olhando Pois ainda não morri não Olhe para frente, nunca olhe para trás Lembra da mulher de ló, ela não existe mais Isso é Sodom e Gomorra e virou-se para trás O que eu posso te dizer? Não, não fale mais A vida muda, o tempo passa A cada dia tenta sobreviver A vida muda, o tempo passa A vida muda, o tempo fica de um idone ter Na brincadeira de quem era seu escolhido Foi você Eu encarei de frente a vida com os pés no chão Abaixei minha cabeça, mas foi só por uma oração Eu vi pingar sangue na taça quando eu bebi Eu redimi os meus pecados para em frente Um espelho e quem reflete não sou eu Dobro meus joelhos, lejo tudo lado alto como Se der tudo pronto pra seu lado está Se hoje eu morri, foi pra amanhã poder viver Assim como eu dormi, faz bem pro dia seguinte Acorda feliz, sorri, abri os braços porque é perfeito Da sua imagem foi feito, da criação e foi feito Por te manter o respeito, se é pra mudar eu te aceito Espero por você pra ver o dia amanhecer No alto eu quero estar o sol nascendo atrás do mar Foi como a luz do meio-dia, tu mudou minha vida Deixou meu lado meia-noite, vem mudar minha sorte A vida muda, o tempo passa A cada dia tento sobreviver A vida muda, o tempo passa A base passa no tempo, bica de unidonidade Na brincadeira de criança, escolhido foi você A César o desprezo que não quero pra mim Também não quero pra você, vixe Mal difícil exercer, sabedoria pra viver Vou sobreviver, pra ver a coisa acontecer Vou correr, do mal que a ganância implantou aqui Manda cultura pra mente, pra poder evoluir Dignidade, por favor, habite no meu presente Quero amaduras do bem, não só porque me convém Eu vou além, desejo isso pra você também Chega mais perto, rapaz Na memória o que trai, só droga é eficaz Viver debaixo da loucura, realmente satisfaz Sei que o processar da sua mente foi lento Por favor, fique atento Caminhar sobre seu mundo, trouxe tanto sofrimento Coração, tormento Disse pra você mesmo que a fase passou Mas que o cara da amargura no mundão Continuou a fase, passa o tempo, brinca de unidonidade Na brincadeira de criança, o escolhido foi você A vida muda, o tempo passa A cada dia tenta sobreviver A vida muda, o tempo passa A fase paga, o tempo brinca de unidonidade Na brincadeira de criança, o escolhido foi você A vida muda, o tempo passa A vida muda, o tempo passa O peaks pra você A vida muda, o tempo passa Está helemaal tudo Esse é o momento quan O tempo passa A vida muda, o tempo essa A vida muda É un chope Dê um fil